É, você só vencerá amanhã, se você não desistir hoje, entendeu? O lema é humildade e disciplina, não se deixa levar pela cobiça Aprendizados frequentes com a vida, um Deus no coração, a minha mente amplia Eu tô disposto a fazer o jogo virar, se não vai ser passo, mas eu vou chegar, só vai estourar L1 vem chegando pra somar Liberdade pros meus U.S. esqueça, pego tudo e jogo na roleta Jesus Cristo é o dono do lugar, tô com ele e nunca vou parar Patrocínio sou eu na minha carreira, e vários pensam que é brincadeira Sonhei alto e vou acelerar, conta forrada é o que nós almeja Nos quadro vidro abaixado, nivos todo azulado A loira quer colar do lado, mas eu tenho nem morena E minha negra linda, brava, que tá sempre do meu lado Quando tava embaçado, ela abraçou meu problema Tô honrando minha família, que eu sei naquele dia Quanto mais eu precisei, eles estevem comigo Agora tamo de foguete, Deus da água, quem tem sede nem olha pro tipo desse que nós sabe é falso amigo O mundão girou e olha como é que nós estamos Quero me pegar, eu vou acelerar O mundão girou e olha como é que nós estamos Quero me pegar, eu vou acelerar E tudo bem se hoje eu tenho, é porque eu mereço Foi Deus que me deu dó no touro e dá pra dar que não tem herança Nós veio do pouco na raça Já passei pro problema, hoje escrevo canções e poemas Que geram uma alta quantia em dó Aí dá pra ficar sussa, fiel na garupa A ro-ro canta lindo demais E o tempo passa, nós evolui Onde nós vai, nós leva a luz Sempre posturado, disciplina é clara É preciso ter pra poder entrar e sair Quem fala menos, ouve melhor Quem ouve melhor, aprende mais Tamo aqui pra mostrar que isso é superação Então persista, uma hora vai vingar O mundão girou e olha como é que nós estamos Quero me pegar, eu vou acelerar O mundão girou e olha como é que nós estamos Quero me pegar, eu vou acelerar O mundão girou e olha como é que nós estamos O mundão girou e olha como é que nós estamos O mundão girou e olha como é que nós estamos O mundão girou e olha como é que nós estamos